Ai, que vontade de sair pra comprar um monte de coisa pro meu bebê, não é mesmo? Não é assim que você pensa, mamãe? Não é assim que você pensa, vovó, titia? Claro que é, e papai também, né? Ai, eu quero comprar o carrinho pra colocar no carro, pra ele andar com segurança, o carrinho pra passear, as roupinhas dele, o kit. Então, olha só, passo a passo, oferecendo tudo pra você direto da fábrica. Kit com nove peças, você ainda leva a balinha, tá? Balinha isso aqui, pra colocar nas costas do bebê, pra ele ficar de lado, tá? E não ter problema pra regurgitar. Então, você paga três parcelas de vinte e três reais. Três de vinte e três, nove peças. Tem os carrinhos também que você precisa aqui na passo a passo. Olha só a promoção dessa semana, vamos falar dessa promoção? Vamos lá. Ó, tem sempre promoção, porque é direto da fábrica, né? Isso, o kit tem regatinha com três peças, saindo três e noventa. Olha só, o macacão. O macacão atualhado também é três e noventa. Três e noventa, quer mais? Olha aqui, tem casaquinho de plush, tem macacão de malha, e aqui a gente tem mais o quê? Isso, uma malha trabalhada, saindo a cinco e noventa. Olha, olha aqui, até pra colocar chupetinha, pra segurar a chupeta, quanto? Cinco e noventa. Cinco, olha esse azul bonito. Do RNG. E aqui o plush? O plush está a sete e noventa. Olha esse amarelo, ó meu Deus do céu, corderozinha. Sete e noventa, acima de sessenta reais, ato trinta e sessenta. Então, chequinho direto pra trinta dias, de segunda a sábado. De segunda a sábado, das nove às dezoito, no domingo, das dez às dezessete. Endereço? Rua General Flores, 164, no Bom Retiro, e o telefone 220-6175. Você está esperando o quê? Corre? Rua General Flores, 164, no domingo, das dez às dezessete.